Ser amoroso é uma característica humana fundamental que envolve expressar amor, afeto e cuidado em nossas relações com os outros. O amor é uma força poderosa que une as pessoas e nutre os laços emocionais. Em primeiro lugar, ser amoroso contribui para a construção de relacionamentos saudáveis e significativos. Quando demonstramos amorosidade, estamos transmitindo uma mensagem de valorização e apreciação pelo outro. Isso cria um ambiente de confiança, intimidade e segurança emocional, permitindo que as relações floresçam e se fortaleçam ao longo do tempo. Além disso, o amoroso é capaz de oferecer apoio emocional e conforto nos momentos de dificuldade. Ao sermos amorosos, estamos dispostos a ouvir, compreender e estar presentes para os outros, oferecendo o nosso ombro e acolhendo suas emoções. Essa capacidade de conexão emocional é uma fonte de suporte e fortalecimento mútuo. Ser amoroso também implica em expressar gratidão e reconhecimento. Ao valorizarmos e demonstrarmos apreço pelas pessoas que amamos, estamos fortalecendo os laços afetivos e cultivando um ambiente de positividade. Essas expressões de amor e gratidão promovem a felicidade e o bem-estar tanto para quem recebe quanto para quem oferece. No entanto, o ser amoroso não se limita apenas às relações íntimas. Ser amoroso envolve um olhar compassivo para o mundo e todas as formas de vida. Isso inclui tratar os outros com gentileza, compaixão e respeito, independentemente de suas diferenças. Ser amoroso implica em estender a mão para ajudar, promover a igualdade e contribuir para um mundo mais harmonioso. Em resumo, ser amoroso é uma qualidade humana essencial que traz benefícios imensuráveis para nós e para os outros. Ao praticarmos o amor em nossas relações e interações diárias, estamos cultivando um mundo mais empático, conectado e harmonioso. Portanto, ser amoroso é uma escolha consciente que nos permite viver uma vida plena e significativa, deixando um legado de amor e cuidado por onde passamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto